A campanha de evangelismo da Igreja Adventista na região sudoeste paulista esteve na cidade de Ourinhos. No fechamento da semana da colheita, foram batizadas 140 pessoas. O resultado é o envolvimento das igrejas dos dois distritos da região e da equipe de obreiros bíblicos. Nos últimos dias, pregar o evangelho não é um trabalho fácil, mas graças a Deus, Deus abençoou muito. A gente trabalha com o Instituto Bíblico de casa em casa. Então a gente visita, dá estudo, palestra, ajuda, enfim, a gente faz o que for necessário, o que for possível fazer para ajudar as pessoas. O pastor Cidral realizou a última série de evangelismo, com o tema Apocalipse, o caminho da felicidade. Todas as noites o auditório alugado estava lotado, com momentos de louvor, o estudo da palavra de Deus e os batismos. O evangelismo é uma bênção, aqui tem sido um sucesso, o Espírito de Deus tem se manifestado. Só hoje 41 pessoas. Amanhã teremos por volta de 40 a 50. O que tocou fortemente no meu coração é que a igreja Adventista, ela segue a palavra de Deus. Quando o poder do Espírito Santo chega na vida das pessoas, ele transforma o coração e apresenta a esperança da vida eterna. Graças a Deus a gente tem um amigo que apresentou a igreja para nós, e eu e a minha família, graças a Deus aceitamos, e hoje estamos aqui, porque só Deus salva, realmente. Não tenho nem o que dizer, o amor que eu estou sentindo, não tenho palavras. Em cada cidade por onde passa, a caravana de evangelismo reaviva as igrejas no trabalho missionário. Porque a igreja se mantém motivada, e com certeza muitos interessados que estão conhecendo a igreja agora nesta semana, começarão a estudar a Bíblia, e com certeza teremos resultados futuros ainda, que foram plantados e semeados nesta semana também. Toda essa vitória de Jesus Cristo aqui na cidade de Orinhos, é a unidade da fé. Esse é o sucesso do evangelismo na Associação Paulista Sudeste. A união de todos os irmãos, para que possamos fazer essa força. E Deus faz milagres.